Vaga! Mundo! Tadadam! Tadam! Oi, galera! Bom, todos aqui com o seu... Com o nosso Minecraft. Isso é o centro de hoje aí, ó. Já deixa aí. Se perdoe, tá saindo da descrição até a playlist. Não é isso aí, Cressa. É, é isso aí, mano. É... Olha, o sapo tem óculos. O meu? Você botou o óculos? Tá na minha cabeça. Entende como você fica só, me aparece. Ah, é? Deixa eu ver. É que eu tô no F5 aí. Ah, é mesmo, olha lá. Quando eu solto o shift. Quando eu abaixo, olha lá. Sim. É tipo um sorriso, ó, Cressa. Dá um óculos. Ele tá rindo. Ele tá rindo de você, que não deixou o joinha ainda. É, mano, olha só. Seguinte. Eu tô descalço ainda. Eu tô pelado ainda. Por que você tá sem roupa? Você falou que ia fazer um treco pra mim. Por que? Não fizeram nada pra mim ainda, ué? Não me deram nada. Você é o pobre. Não trabalha. Não tem roupa. Eu sei que eu já tá rindo dos amigos. Desculpa, Cris. Menos afortunados. Desculpa. Menos afortunados da vida. Eu não queria te bagoar. Improvidencia logo os meus pés que estão descalços aí, ó. Eu vou te dar um negócio de ponto, Cris. Cadê? A gente não ia fazer a bota? Vamos fazer a bota. Pra fazer a bota é alumínio, né? Cadê? Sim, é alumínio que precisa. Falta só alumínio, Cris. Eu acho que já tinha aqui alumínio. Ok, o alumínio tá aqui pra fazer. Ó, vou pegar esse ferro aqui também. Cadê? Tô fazendo aqui, hein? O alumínio é rosa, Cris, pelo visto. Cadê você? Por que essa casa ainda, a gente não terminou essa casa? Tá uma vergonha isso aqui, mano. Pô, porque a gente tá... A casa é assim mesmo? A gente tá focado muito nesse mod, Cris, nesse Tinkers. Opa, peguei o alumínio. Pois é. Essa madeira aqui, como é que ela é? A gente diz que dá mesmo. É a caça. A caça. Sim. Essa árvore aqui. Depois eu vou sair pra caçar a caça. Beleza, vai ser o caçador de a caça profissional, Cris. Pode ser? É isso aí. É, deixa eu ver o que é que precisa aqui. Cadê? Botinha. Deixa eu ver se é melhor. Eu vi um cara falando, Cris, que tinha como você transferir isso aqui pro Craft, que aí você não precisava ficar colocando os itens lá. Mas eu não sei como é que é, viu? Será que isso é o Shift e clica? Ctrl e clica? Cê tá, tá falando pra apertar Tab. Depois você tenta contra a coisa. Me dá logo minha bota, pode enrolar. Vou fazer aqui sua bota, vai. Vou fazer duas logo. Uma pra mim, uma pra você. Vai ter esfriado, ó. Sim, sim. Sim. E agora... Isso aqui, ó. Não, fiz errado. Isso aqui é Iron, burrice. É Lumino, tem que colocar. Pra um... Pega aí sua bota, Cris. Tá aí dentro do... Do Craft in Table. Ela dá mais defesa? E agora? Você também tem? Eu também tenho. Eu vi, hein? Olha aí como é que ela fica ficando aí em cima, Cris. Bonito, ó. Olha o Cris botinudo, velho. Eu não gostei muito disso não, mano. Por quê? Mó boa. A gente anda mais rápido. High Step. Anda? Habilidade. Porra mais. Será que tá andando mais rápido mesmo? Vamos testar. Já entendi o que ela faz, Cris. Ela não é pra correr mais. Faz assim. Olha aqui pra mim, Cris. Vem aqui onde eu tô. Eu quero que você aperte o W. Nada mais do que o W. Apenas o W pra frente. E lá pro rumo da fornalha. Não pare de apertar. Tá. Manjou? Manjou, Cris? Tô vagabundo. Eu passo por dentro das coisas? Não, você passa por cima das coisas. Você não precisa ficar pulando mais pra subir esses bloquinhos. Nossa, parece que eu tô passando por dentro. Vem aqui, Cris. Olha que louco. Aqui é pra subir aqui, ó. Sem a botina. Você precisava pular, não precisava? Sim. Ó, sem a botina, ó. Você vai e eu fico preso aqui, ó. Não consigo passar. Eu tenho que pular. Que bota. A bota é preguiçoso. É a bota dos preguiçosos, mano. Olha aí. Já? Por quê? Por que você ficou calado, de repente? Não sei. Olha, achei uma ovelha com o chapéu igual ao seu. Ai! Cadê o chapéu? Cadê você, Cris? O que você tá fazendo? Não entendi. Você tá gravando ainda? Tô. Tinha uma ovelha aqui embaixo com o chapéu igual ao seu, velho. Sério? Como assim? Eu matei e não deu o chapéu. Cadê você? Eu tô aqui em cima da casa. Vem aqui. Tô aqui em cima. Sobe aí. Tá me vendo? Ai, meu Deus! Tem um bicho aqui, Jean! Jean, ajuda aqui! Cadê? Onde você tá? Que pô é essa, mano? Ai, eu também quero, Jean! Eu também quero! Era você, aquela ovelha? Sim, era eu! Seu roubado, você me matou! Eu não contava que você ficava com o chapéu! Como é que você fez isso? Pô, mano, eu comecei a morrer, Cris! Pai, nossa, a hora que eu vi um chapéu na minha cabeça, vai, não, o Cris vai tentar me matar. Não deu certo a trollagem. Ai, meu Deus! Ai, eu preciso do banheiro, mano! Como é que você fez isso? Pai de rica, eu tô apertado já, mano! Entre o P e o coxete, o botão que faz o acento lá. Vai abrir um negócio aí do lado. Entre o P e o coxete? Você não tá aparecendo, porque você tá aparecendo outra coisa. Tá aí, comigo, eu clico lá. Não sei, que eu tô aparecendo. Aí você roda a bolinha do mouse, que aí você vai escolhendo. Olha! Jean, olha só que bacana que eu vou fazer aqui. Eita. Ô! Oi, Jean. Ainda parece que meu nome está na sua cabeça. Eu sou o Jean. Ai. E você é um bicho que eu tenho que matar. Não! Chega, Jean, Jean, Jean! Que otário, mano! Pô, por que eu não posso me transformar em você? Tem que matar de novo. Tem que matar nessa forma. Pô! Nossa, eu tô apertando o quê? O que você tá fazendo comigo, mano? Como é que você me transformou em mim? Não posso contar, é segredo. Pô, você é o que é do modo, será? Eu também não sei. Pô, como que você fez isso, Cris? Pô, mano. Apareceu lá o meu personagem? Pra escolher? O quê? Lá no vírgula lá, no acento. Na listinha lá. Não? Não? Apareceu o seu nome? Pô. Deixa eu falar uma coisa pra você. O quê? Mas agora não tá aparecendo mais, só pode dizer uma vez? Não sei. É. Eu queria... Ah, olha aí. Perdi a cabeça. Como é que você fez isso? É aquele bicho que a gente custou matar, o Isaac lá, lembra? Você tá muito sinusto, hein, cara? Ô, vem cá. Diz uma coisa. O quê? Como é que eu tiro o chapéu? O chapéu não sai? É o H. Aí você tem que... Sim, ele pode fazer o quê? Remove hatch, o X em vermelho. Ah, tá. Achei. Ok. Olha, é legal pra brincar de esconde-esconde, hein, mano? Né? Ah, que... Toda vez que eu me transformo num bicho, eu te bato. Nossa, Cris, eu tô do tamanho do porco. Eu tô vendo as coisas pequenas. Tá muito grande. O Cris também é um porco. Também se tirou a formiga. Eu também, Cris. Por que que eu tô... Por que que eu tô com o chapéu ainda? Eu dei noni. Eu acho que você não ativou lá. Vamos tirar uma fotinha aqui assim, Cris. Mas tem que botar o chapéu pra ficar legal. Tá, então peraí. Deixa eu colocar o chapéu. Ixi. O H abre outra coisa agora. Eita, mano. Como é que você colocou o chapéu, Cris? Ah, apareceu de volta. H. Eu não sei que chapéu que eu coloco. Colocar... Colocar esse chapéu aqui. Pronto. O bicho com medo, derrotando. Pô, Cris. É um porco mesmo, hein? Deixa eu comer também. Eu não consigo comer, velho. Pô, Cris. É difícil ser um porco. Você tem uma cama. Pô, mano. É um porco burro ainda por cima. Peraí da F5. Ah, não se mexe, apertaí da F5. Não, sai daqui, ó. Pô, esse aqui é o melhor mod, Cris. Eu sabia que tinha esse mod fazia muito tempo, mas eu não sabia qual tecla que era. E eu tava mexendo lá pra... Mudar as que... As... As teclas, sabe? Do jogo. E achei esse treco. Não encontrou isso. Eu tentei, sabe? O negócio do óculos lá, Cris, que não tava funcionando no episódio passado. Se alguém souber porquê, a gente já trocou a tecla, quer ver? Tá na tecla End e na tecla Print Screen. Que as duas teclas que tá, uma pra ativar a habilidade e outra pra usar o zoom. Mas é uma das teclas que a gente aperta e funciona. E não tem... Olha, Cris, pra um zumbi. E não tem incompatibilidade com nenhum outro mod essa tecla. Então, não sei porquê não tá funcionando. Se alguém souber aí, puder ajudar a gente... O que é isso? Você entendeu como é que funciona esse mod, né? Tá chovendo aqui, mano. Hã? Você entendeu como é que funciona esse mod, né? Todo bicho que você mata... Sim, tudo que eu mato, eu me transformo. Sim. Olha esse aqui. Caraca, que foda, mano. Que da hora, velho. Olha, não, eu quero matar mais coisa. Ainda tem que sair por aí. Eu quero matar tudo. Eu quero matar bicho. Ou eu não. Vamos ver se funcionou. Acho que você pegou aquilo lá pra você. Olha, peguei mesmo. Você não tem mais? Não sei, deixa eu ver. Eu não tenho mais. Matou, passou pro outro. Nossa, eu perdi um monte já. Ah, que sacanagem. Eu não tô sem nenhum já. Já tô bem aqui. O safado sem vergonha. Deixa eu ver. Qual que você pegou? Olha. Oi, eu sou o Jean. Não, deixa eu ir embora. Me devolve. Deixa eu ir embora. Por isso que minha skin sumia depois que eu morria. Eu tô com fome. Não, sai daqui, ó. Isso aqui não espera nada. Por que você corre mais rápido que eu? Eu não entendo. Ai, eu ganhei a água já. Ok. Obrigado. Continuar. Me deixa ser feliz, mano. Não. Você vai ser feliz com a sua própria skin. Não caminha. Ah, mano. Eu queria. Eu queria ficar com você lá, pô. Ok, eu roubei uma ovelha aqui agora. Pô, gostei muito dessa bota aqui. Como é que você pegou essa ovelha? Não é uma ovelha, é um porco. Eu me teleportei. Oi. Teleportou pra onde? Não sei. Alguma coisa que eu usei que eu me teleportei. Jean, tem um creeper aqui carregando um porco. Hã? Tem um creeper carregando um porco. Como assim? É você, né? Não. Falou que eu tô carregando uma ovelha. Como assim tá carregando uma ovelha? Eu falei isso não. Jean! O quê? Olha aqui embaixo. Corre aqui então. Vem aqui. Estou indo. Embaixo de casa. Se não é você, corre. Não, agora. Se vira, mano. Corre. Cadê? O quê? O que é que tinha aqui? O mano tava aqui. Ó. Olha aí na água. Olha aí na água. Um porco com um creeper. Ai. Que porra é essa? É um chapéu de porco, Cris. Isso aqui vai ser da hora, hein? Não deixa ele explodir não, Cris. Não deixa ele explodir não. Senão vai perder o chapéu. A gente vai se transformar num porco com chapéu de porco, Cris. Não deixa ele explodir, pelo amor de Deus. Pô, que bicho difícil de matar. Pô, outro bicho aqui com um... Negócio de ouro. Tá quase, Cris. Mais uma e morre. Ok. Ele morreu ainda? Eu tô aqui em outro bicho, já. Morreu. Que porra é essa? Ok. Ó, mano. Eu vou querer matar tudo agora. Me transformar em tudo. Cadê você, Cris? Ó, tô vendo. Ah, por que você viu? Olha eu, Cris. Por que você viu isso? Por que isso? Você tá com um porco... Hum, tá com um porco em cima de você, gente. Mas é ruim de andar com esse treco, vai. A câmera fica bugando. Muito engraçado, mano. Pô, Cris. Esse é o melhor mod. Você pode ficar carunflado. Ficar dentro da água com a cabeça do porco pra fora. Pô, mas é um porco. Parece que tem um porco nadando, mano. Tira a princesinha, olha lá. O porco é uma feliz ali, ó. Eu não consigo, Cris. Tira você. Perto F2, F3, sei lá. Uma dessas técnicas, tira. Não, mas aí tem que tirar o HUD. Como é que é? F1, F1. Ah, tô morrendo folgado. Mas tá chovendo, mano. Ok, eu acho que eu tirei. Beleza. Foi pra algum lugar. Pô, Cris. Você tá muito engraçado, mano. O que foi? O que foi esse negócio branco rolando? Eu não quero mais brincar desse aqui. Quero ser isso aqui agora. Esse aqui é mais alto. Tchau, 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 tchau.